313 pontos vulneráveis, um número quase 25% maior que o encontrado pela investigação feita entre 2011 e 2012, foi registrado na pesquisa deste ano. 252 locais suspeitos foram identificados. São 49 pontos críticos e 54 de alto risco, mapeados às margens das vias em 54 municípios. Nova Era é a cidade com maior número de pontos identificados, com alta possibilidade de exploração sexual, com sete locais identificados ao longo da BR-381. A Bahia é o segundo estado com maior número de locais identificados, com 216 pontos levantados. O estado apresentou um crescimento de mais de 180% em relação ao levantamento anterior. O levantamento foi realizado em 2013 e 2014 em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, a Childhood Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Ministério Público do Trabalho. Em todo o país foram encontrados 1.969 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em 470 municípios. Deste total, 566 foram considerados pontos críticos, 538 como alto risco, 555 com médio risco e 310 pontos foram avaliados como de baixo risco. Em todo o país, o número de locais com risco crítico de exploração sexual de menores apresentou uma redução, baixando de 691 para 566 na comparação com o levantamento de 2011 e 2012. Em maio deste ano, policiais rodoviários federais de Caratinga abordaram esse caminhoneiro. O homem de 39 anos havia saído de Pernambuco e seguia com destino a São Paulo. Ao passar pelo trecho próximo a Caratinga, essas duas menores de 11 e 14 anos foram vistas entrando no veículo de carga pesada. Nós recebemos uma denúncia anônima informando que o caminhão havia dado carona ali no bairro das Graças a duas menores. E até a pessoa passou a informação de que acha que elas estivessem até envolvidas com drogas. Como é que o motorista responsável vai estar transitando na rodovia, ver duas menores pedindo carona e vai parar e vai pôr essas pessoas dentro do seu veículo? A gente vê que é uma irresponsabilidade enorme do motorista tomar uma atitude dessa.